Oi negrinhas, tudo bem? Esse vídeo é muito importante porque depois que eu fiquei ruiva, né, eu já tô dois meses ruiva então eu acredito que eu já tenha um pouquinho mais de experiência um pouquinho mais de bagagem eu já tenho uma opinião formada sobre ser ruiva então eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram se você não me segue lá, já siga porque é lá que tudo acontece primeiro, né, e depois eu trago pra cá sobre as dúvidas do ruivo tudo sobre o ruivo que eu ia falar com vocês 110% da minha opinião sincera sobre o ruivo prós, contras, como eu fiz, danificou o que eu tô achando, se eu me arrependi, enfim então pega a pipoca, se inscreve no canal se você não é inscrita deixa o meu like e vem comigo Au! Bom, gente, ó, tanto de pergunta que tem a primeira, assim, que é disparada, que é qual tinta que eu uso bom, gente, já vou aproveitar pra tirar todas as dúvidas aqui porque quando alguém perguntar um dia ai, como que era seu ruivo, como é que você fazia eu vou mandar esse vídeo gente, é, eu usei tinta 8.34 mais tinta 9.1 ambas da Queune com OX de 30 volumes, tá? não foi usado descolorante algumas perguntas aqui da, ai, você teve que descolore o cabelo? teve que usar descolorante? e não, não teve que usar descolorante nós usamos OX de 30 com essas duas tintas, tá? eu fiz o meu cabelo lá na Coricacho de São Paulo com a própria Gleice vou deixar o contato dela aqui embaixo e também me perguntaram como eu tonalizo o meu cabelo usei o tonalizante Capivara da Cameleon Color pra tonalizar e em casa, gente, eu mantenho com banho de brilho raposinha e as vezes eu dou uma misturada ali ponho um pouquinho de tonalizante mas tem um vídeo mostrando como eu tonalizei meu cabelo tá aqui, vou deixar o link aqui no box de informações que daí é um vídeo, assim, mais próprio pra esse tipo de assunto de tonalização mesmo o bom do ruivo, gente é que você pode brincar bastante com as cores, com as tonalidades nem sempre você tem que ficar se você não quiser, óbvio ficar tonalizando com o mesmo tom de tonalizante mesmo, porque, gente o ruivo desbota muito rápido então a gente já vai entrar aí nos prós e contras de ser ruiva eu acredito que os prós, assim as coisas boas, as coisas positivas, né é que o ruivo, ele te dá uma sensação de mais poderosa que você realmente chega e chama atenção onde você vai porque é um cabelo, uma cor diferente um outro ponto positivo do ruivo é que ele desbota muito rápido também pode ser um ponto negativo mas, olhando para o lado positivo da coisa ele desbota muito rápido você consegue brincar com as tonalidades dele você consegue fazer um ruivo mais escuro um ruivo mais laranja um ruivo mais neon um ruivo mais laranjinha um ruivo mais apagadinho um ruivo mais marronzinho enfim, os tonalizantes que eu gostei muito são todos da Camaleão Color foram os únicos que eu usei também mas eu curti muito eles eles são bem cheirosos não danificou meu cabelo não ressecou meu cabelo, tá? esses tonalizantes e eu acho que é só isso de ponto positivo porque os pontos negativos é a guapoca porque tem muitos gente ser ruiva não é para qualquer pessoa não estou falando assim ai, não é para qualquer um não me achando não, porque também não é nem para mim porque ter que retocar minha rede de 45, 45 dias não é para mim, gente eu sou uma pessoa muito prática no meu cabelo eu curo tudo eu faço o que eu tenho que fazer mas eu gosto de praticidade entendeu? eu gosto de fazer o negócio e deixar 2, 3 meses e não o ruivo exige que você faça a raiz de 45, 45 dias porque se você deixar o cabelo crescer muito a raiz depois para você retocar é muito perigoso você manchar o seu cabelo então elas pedem de 45, 45 dias para você retocar e cara, o salão top, né especializado em ruiva que eu fui ele fica em São Paulo eu moro em Campinas uma hora e meia pensa, eu de 45, 45 dias eu vou lá para São Paulo para retocar a raiz mesmo que ele não tenha ressecado eu acredito que sim ele ia ficar mais ressecado se eu ficasse retocando toda hora porque gente meu cabelo beleza, 45, 45 dias a raiz já está enorme tipo, se eu fosse uma pessoa que eu me incomodasse muito com o tamanho da raiz eu ia ter que retocar meu cabelo de 15 em 15 dias eu não estou brincando então eu acho que esse negócio de desbotar rápido ser um ponto positivo porque você consegue brincar com as cores também é um ponto negativo porque você fica jogando tonalizante mesmo que o tonalizante da Cameleon Color não danifica não resseca o cabelo ainda é uma química você entende? pode não ressecar mas ficar passando toda hora brincando muito vai dar ruim, entendeu? então eu acho que no meu caso o cabelo crescendo demais a conta de rápido ele ia sim ressecar se eu ficasse retocando toda hora de 15, 15 dias passando química em cima de química em cima de química em cima de química você entende, né? eu estou com essa raiz aqui que eu fiz só no dia que eu fiquei ruiva mesmo fazem 3 meses vai fazer 3 meses ainda olha o tamanho tá vendo? então se eu fosse uma pessoa que me incomodasse muito com a raiz eu ia sofrer ter o cuidado redobrado perguntaram também se afetou as curvaturas do meu cabelo não, gente não afetou meu cabelo continua com a mesma curvatura se eu usar o difusor ele fica cheia mais se eu não usar ele fica cheia de menos sempre foi assim dependente da cor que tiver graças a Deus a gente fez o teste mexe tudo certinho óbvio que o cabelo sai um pouco ressecado mas no meu cabelo no dia que eu saí de lá ele tava muito brilhoso não achei que afetou a curvatura em nada mas por isso você tem que ir num bom profissional tá? e não fazer isso em casa pelo amor de Deus mulher tem a minha inspiração pra fazer o ruivo do meu cabelo mas dá muito trabalho pra manter gente dá esses prós e contras que eu acabei de falar pra vocês os contras na minha opinião eles sobressaem muito os prós é muito trabalhoso mesmo ele vai desbotando vai ficando uma cor meio esquisita dá muito trabalho quero também mas tenho medo de não gostar no meu tom de pele esse era uma dúvida que eu também tinha medo que eu também tinha pô, será que vai ficar bom? mas gente quando eu fui lá óbvio que a Gleice até me falou dá, é óbvio que tem toda uma colorimetria pra gente fazer e chegar num tom mais legal da sua pele mas eu acredito que o que mais vai ser legal não é o tom da pele da pessoa mas sim a atitude dela se ela segura aquele tom de rua você faz parte da personalidade dela porque pensa imagina você que é uma pessoa tímida e que é o cabelo laranjão nenhum você vai chegar nos lugares você vai chamar atenção demais então isso não faz muita parte da sua identidade você não vai se sentir segura confortável é só um exemplo tá gente mas só pra você pegar esse exemplo e tentar encaixar no que você é eu também acredito nisso eu acho que vai mais a personalidade mais de quem você é por dentro do que o tom da sua pele em si óbvio que a sobrancelha ela destoa muito se você ficar incomodada vai ter que dar uma clareada na sobrancelha e preencher ela com sombra é o que eu faço tá nessas fotos aqui dá pra vocês verem eu faço a minha sobrancelha com sombra marrom e fica da cor da raiz quer dizer do cabelo porque a raiz já tá preta né eu não me incomodo muito com a raiz desse tamanho já tá começando a me incomodar quais cores de roupa fica melhor com o ruivo gente isso também é um contra viu porque olha se branco azul caneta e verde é sim cores maravilhosas que acende uma ruiva todo o resto que eu desconheço apaga nossa gente eu tô tendo muita dificuldade de me vestir depois desse cabelo por isso que eu falo é personalidade você tem que segurar o negócio depois desse cabelo eu fiquei com muitas dúvidas da cor que combina sabe porque realmente algumas cores é ponto de vista tá mas tô falando do meu mapa sabe da minha visão algumas cores não favorecem o cabelo nessa cor eu senti muita dificuldade então as cores que eu gosto muito de usar estando ruiva é verde militar branco e azul caneta fica perfeito rosa alguns às vezes eu não gosto às vezes não você se arrepende qual dá mais trabalho pra cuidar o ruivo ou o louro gente essa pergunta é matadora eu não me arrependo não é um arrependimento eu quis muito fazer se você tá na dúvida não faça se você ai não usei não faz porque é um negócio que vai dar trabalho vai demandar os seus cuidados tempo sua atenção você vai é uma mudança muito pra mim foi uma mudança muito brusca brusca que fala uma mudança muito gigantesca tipo mudou muito minhas roupas minha gente me vestir sabe foi uma loucura então se você quer tipo não eu quero mudar eu quero ser uma nova pessoa quero marcar essa numa nova fase da minha vida quero ver como eu fico se joga e gente sim na minha opinião ele dá muito mais trabalho que um loiro mas calma qual tipo de loiro? um loiro iluminado um moreno iluminado não que esse tipo de loiro aqui que é um platinado então eu já tive os dois eu sei do que eu tô falando o platinado ele é um cabelo com uma descoloração muito mais forte então obviamente que né o ruivo ele não é uma descoloração ele vai dar mais trabalho porque ele cresce a raiz rápido porque ele tem ele desbota rápido você tem que ficar retocando o loiro ele já dá trabalho na questão de ressecamento de do cabelo ficar elástico de poder dar corte químico o loiro platinado agora o moreno iluminado gente ele é a perfeição na terra porque cada luz o cabelo tá de um jeito a raiz sua tá esfumada então você nem se preocupa se o seu cabelo cresceu se não cresceu se vai ter que retocar fica bonito porque a raiz tá esfumada é um loiro que não dá trabalho tipo ele não resseca em nada o cabelo se você souber fazer óbvio com um profissional bacana pra falar a verdade pra vocês eu só comecei a me incomodar com a raiz esse moreno iluminado quando a raiz já tava enorme tipo nessa foto aqui aí eu comecei a me incomodar mesmo porque eu tava com o cabelo crescendo que eu tive queda do covid e aí começou a ficar uma raiz estufada uma raiz preta desse tamanho o resto do loiro parecia que eu tava em transição mas fora isso gente oh gente sombra de dúvidas o ruivo dá mais trabalho não que ele resseque mais que o loiro platinado com o loiro mais descolorido ele resseca bem menos do que esse loiro moreno iluminado tá então ranque aí de quem que dá mais trabalho platinado ruivo e moreno iluminado sem sombra de dúvida e aí tem o pessoal que tá perguntando tipo se o ruivo estraga o cabelo porque é loira quer mudar se você é loira muito descolorida e você for pro ruivo você vai gostar pelas questões que eu acabei de citar agora mas se você for moreno iluminado e for pro ruivo você vai sentir a diferença porque ele vai dar uma ressecada maior tenho vontade mas tenho medo porque meu cabelo é muito fino pode dar corte químico por isso gente você tem que ir no profissional fazer teste de mecha se possível no profissional que entende de cabelo cacheado tá não faça nada em casa pelo amor de Deus pode dar ruim pra quem não sabe eu já ia ficar morena já queria tirar o moreno iluminado mas aí eu falei vou passar pelo ruivo aproveitar essa fase pra ver como eu sempre tive curiosidade então essa passagem do moreno iluminado para o ruivo já tava programada pra ser curta agora se eu amasse muito eu ia manter e eu acredito que mantendo tipo eu acho que ia estragar mais ai gente desculpa quem é ruiva eu acho que quem é muito apaixonada num ruivo vai falar ai não não dá mas cuidar não dá em nada mas acho que no meu cabelo sei lá não sei foi uma coisa que eu não me identifiquei 100% por isso que eu tô cuidando bastante dele e vou mudar em breve por isso que eu tô cuidando medo? não porque eu vou fazer teste de mesh teria outro tom de ruivo? qual? talvez um ruivo nude mas é um tom mais claro né então pra ficar mais claro eu teria que clarear mais marçala eu não teria não faz parte da minha personalidade muita gente me falando aqui ai antes de você ficar morena faz uma arçala deixa o cabelo bem vermelhão gente não tem nada a ver comigo com a minha personalidade zero minha personalidade e também gente me perguntaram muito se tá mais desafiador de desembarassar e tá mas é a mesma coisa é a mesma coisa que quando eu fiz o moreno iluminado que eu senti tipo que a raiz de boa e chegava onde tava o loiro dá uma enroscada mas é normal de um cabelo que foi é passado por esses processos químicos se eu senti um cabelo mais ressecado depois do ruivo sim gente um pouquinho não foi nada muito brusco assim de ai acabou com o seu cabelo não mas senti porque é o cabelo todo né que passou um ox no cabelo todo não foi igual o moreno iluminado que foi mexinhas com descolorante beleza mas algumas mexas só entende? foi no cabelo todo assim tipo descoloração global global só que sem descolorante com ox e tinta então deu uma ressecadinha assim e gente muita gente falando não tira o ruivo você ficou maravilhosa fica mais tempo e eu tenho algo pra dizer pra fechar esse vídeo gente sendo 110% sincero com vocês o ruivo foi uma cor que eu não me identifiquei na hora que eu fiz que eu olhei no espelho deu um choque muito grande e eu falei meu deus que eu fiz aí no dia seguinte eu finalizei me olhando no espelho e falei tô linda tô maravilhosa curti bastante ele mas depois quando os dias foram passando realmente eu eu tentei sabe não é que não é o tom da sua pele a sua sobrancelha não sei o que lá gente eu tô cagando essas regrinhas o que eu tô dizendo pra vocês é que não combinou com a minha personalidade fiquei com dificuldade pra me vestir pra me maquiar pra me sentir bonita no dia seguinte também porque ficou um pouquinho mais desafiador arrumar esse cabelo crescendo covid ai tá uma fase muito desafiadora então sim eu vou tirar esse ruivo muito em breve vou votar assim morena eu acho e vamos ver né gente vou fazer com tudo com responsabilidade com teste média eu dei muito durante esses dois meses porque se fosse antes uma semana eu já ia querer tirar mas eu gritei até onde deu gente porque olha eu não me identifiquei foram dias muito assim pra vocês eu tava bem mas parecia em história às vezes eu não me sentia 100% não me sentia tô falando como se eu já tivesse tirado às vezes eu não me sinto bonita não me sinto confortável porque vi que esse cabelo não é pra mim mas foi legal ter passado por essa experiência de ter sentido como é ficar ruiva ser ruiva eu curti bastante o tanto que deu pra curtir espero que eu tenha sanado todas as dúvidas de vocês se tiver alguma coisa que eu não tenha falado comenta aqui que eu vou responder tá bom? um beijo Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo tchau 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 tchau